Olá, o índice de preço ao consumidor de Uberland e IPC-CEPS em janeiro de 2022 apresentou variação de 0,45%, ficando abaixo da taxa registrada de dezembro de 2021. Nos últimos 12 meses, a variação acumulada do IPC-CEPS foi de 8,67%. O resultado de janeiro foi influenciado principalmente pelo comportamento do grupo alimentação e bebidas, que teve uma variação de 1,52%, impacto de 0,41 ponto percentual no índice. As maiores contribuições positivas deste grupo vieram do item tubérculos, raízes e legumes, variação de 29,99%, impactado pela alta dos preços da batata e da cenoura. E destaque também para o item frutas, variação de 8,75%, por conta da variação expressiva dos preços da banana prata. O segundo maior impacto no índice foi verificado no grupo transportes, que apresentou variação de 0,36%, impacto de 0,08 ponto percentual no índice. Neste grupo, ressalta-se a dinâmica dos preços do item veículo próprio, com variação de 1,61%, devido à alta nos preços de automóvel novo e automóvel usado. Dentre os grupos que registraram redução nos preços, primeiramente o grupo saúde e cuidados pessoais, com variação de menos 1,09%, impacto de menos 0,10 ponto percentual no índice. Em segundo lugar, o grupo habitação, com variação de menos 0,25%, impacto de menos 0,05 ponto percentual no índice, devido à redução nos preços na conta de energia elétrica residencial. Acerca do boletim da cesta básica de alimentos de Uberlândia, destaca-se que em janeiro, o gasto mensal da cesta foi de R$ 617,05. Nos 13 alimentos que compõem a cesta, vamos representar aumento nos preços, sendo que as maiores altas foram verificadas na batata, na banana e no tomate. Outros dois indicadores divulgados pelo CEPs foram o tempo de trabalho necessário para a cesta, que em janeiro o valor ficou em 112 horas, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família, constituída por dois adultos e duas crianças, ou constituída por três adultos, que foi de R$ 5.183,81 para a cidade de Uberlândia no mês de janeiro. Essas e outras informações estão disponíveis no site do CEPs. 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 CEPs.